Por tanto tempo espelho Pra encontrar alguém como você Mas em sempre a vida é fácil com a gente Às vezes precisa lutar Toda minha vida rezei Pra achar alguém como você Demorou mas eu te encontrei Finalmente pronto pra me entregar O beijo é mais lindo que o mar e o céu O beijo é mais doce que o mel Te abraço e o tempo parece voar O beijo tem gosto de amor Me beijo por favor Por tanto tempo espelho Pra encontrar alguém como você Mas em sempre a vida é fácil com a gente As vezes precisa lutar Toda minha vida rezei Pra achar alguém como você Eu sei Demorou mas eu te encontrei E finalmente Tô pronto pra me entregar O beijo é mais lindo que o beijo O beijo é mais lindo que o mar e o céu O beijo é mais doce que o céu O beijo é mais doce que o mel 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 Obrigado.